Nesse vídeo aqui eu tô gravando pra poder abrir esses pacotinhos, ó, de Katia Jumpice. Se vocês gostarem, deixem um like e se inscrevam no canal pra sempre ter mais novos e vocês ficarem sabendo. Então aqui, ó, eu já vou abrir o primeiro pacotinho. As cartas são bem bonitinhas, ó, a gente vê o que eles fazem. Olha o irmão do Luffy. O Ace. Ó. Beleza, já deu um pacotinho. Vamos pro segundo pacotinho. Isso. Olha. Que da hora. Agora o Sashi. E pra fechar. Né? Então agora, último pacotinho, pessoal. Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal pra sempre ter mais novos e se inscreve sabendo. Não esquece, hein? Ajuda bastante. Isso é muito importante. E agora o último pacotinho. Cousan. Sandy. Olha quem pegando o Sandy. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreve no canal pra sempre ter mais novos e se inscreve sabendo. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.